Fala rapaziada do canal Speed Life, como que vocês estão, beleza? Já faz umas semaninhas que eu tô sumido daqui, mas hoje a gente tá de volta Resolvemos tudo do Speedão e agora a gente vai pro gran finale que é lá na BV Capas Está lá o volante que já tá pronto E cara, ficou sensacional, tô apaixonado Já já vocês vão ver no vídeo aí E é isso rapaziada Vamos se inscrever no canal aí, curtir o vídeo, deixar o like Porque a gente tá precisando dessa força aí Não custa nada E só ajuda a gente, fechou? Então, tamo quase lá no BV Capas Aí chegando lá o filme pra vocês É nóis, tamo junto Até já já Falou! E aí galera, chegamos aqui na BV Capas, estamos com o duzão já Já vai tirar o volante véia E vai estar lá obra de arte, né? Tô aqui fazendo, tentando aqui arrancar o chão Você ficou famoso no videozinho lá, deu bastante viu, véi Você é louco, mano É porque não é por causa do seu up não É porque eu sou um menino bonito É porque você é bonito, é carismático, né? Exatamente, mano Funciona É o BV Capas É o BV Capas tá famoso, pô E aí, você ficou angustiado de usar esse volante, mano? Nossa, demais Eu nem andei com o carro direito Nem ansiedade, bateu? Nossa, demais Mas o carro ficou mais na oficina do que andando Porque zoa ré Ainda tá com um barulhinho estranho, mas Vamos ver Será que é mal de up, mano? É up é uma porcaria Ou é o dono dos up? Não, não é o dono não, é o carro, mano Olha o meu ali, parado Olha ali, ó Ele tá de enfeite, ele de prateleira Quebrou e ele tá usando de prateleira Eu tô usando os panos pra arrumar ele também Como é que aconteceu, já sabe? A gente vai testar agora os bicos aí Inverter as bobinas Inverter tudo lá pra ver Por que que ele tá falhando esse parâmetro Que ele tá desativando um cilindro, né? E aí a gente pode ir É, geralmente ou é vela, bico ou bomba Bomba de combustível Deve ser bomba ali É E é grande a bomba ali O carro da minha esposa tá a mesma coisa Eu vou deixar lá na oficina amanhã Certo, tá dando um cilindro Tá desligando um cilindro também É, ele tá dando umas cabeçadinhas É Aí ele percebe, né? Aí dá o IPC É E depois é assim de luz de injeção Nossa, você parece até que você tem um up, velho Eu tenho três, na falta de um tem três Não, da minha esposa tá a mesma coisa Exatamente E eu passei o scanner lá Fala que desliga um cilindro E o outro E o outro é um erro de misfire Vamos ver se É, então é isso mesmo É porque ele não queima, né? É Não consegue fazer a queima É isso aí, rapaziada Vamos esperar o duzão tirar aqui Mas a gente volta Eu vou mostrar o volante pra vocês A obra de arte do menino Chama Ah, rapaziada O volante velho saiu E vou mostrar agora, Dô, ou não? Mano, você acha que eles merecem ver Uma arte dessa? Você tá sentado? Vamos ligar Vamos ligar, velho É um delícia, rapaziada Puta que pariu Desculpa o palavrão, mas Vou colocar aqui, ó Vou tirar até minha mão feia daqui perto Isso aqui é outro nível de volante, velho Nem eu imaginava que ia ficar tão bonito assim, velho Olha os detalhes da fibra Tudo perfeito Fez a faixinha em nardo Isso é louco Olha esse alcantar aqui também Aqui a gente tinha os pedals aqui atrás, ó Ah, ele tirou também, né? O que eu fiz? Eu removi o pedal Eu usei o corpo dele pra poder fechar o buraco Obrigado Pra manter o original Se um dia Precisar, né? Ele precisar, por um acaso Montar um fusca TSI, sei lá Ele consegue reutilizar aqui os buracos do pedal É só montar as pecinhas de volta Tirar esse alcantara aqui de cima E lembrando, isso aqui é alcantara de verdade De verdade Não é Não é Não é alcantara Alcantara E tem aquele outro que você falou também Qual que é? É, tem suede Super suede Tem um monte de tipo de material que ali Deixa eu falar o nome de outro, é Que vende no Brasla É Camursão Camursão, isso Camursão É, não é falando mal dos outros materiais Mas esse material aqui Ele é, mano, um material importado É, quando você for vender Tem que vender, você tem que vender o de verdade Tem gente que vende e fala que é alcantara É, tem gente que vende e fala Porque assim, tem alguns materiais que eles chamam de alcantara nacional Mas o nome alcantara mesmo, ele é patenteado Então assim, só saiu esse Inclusive atrás nas costas do material Ele vem timbrado, alcantara Bonitinho Então é um material importado aí muito bom É, rapaziada, agora eu posso falar que eu tenho alcantara no volante Vai ficar bonito, vou mostrar lá Bora Colocando no carro, o negócio vai ficar charmoso Charmoso Vou soltar as tradinhas Era o que faltava nesse interior, hein, Du Nossa, aqui vai mudar o carro, velho Vou soltar aqui Ó Ó A aguinha aqui, dá uma luva Bonito, hein, velho É, pra quem quiser fazer trampo é só chamar o do Zão Mas esses trampos ele falou que só vai fazer ano que vem Porque já fechou a agenda já É, eu tô com as agendas fechadas esse ano aqui Tô com bastante encomenda Graças a Deus, né E eu faço um a um Então é um trampo assim bem... Minucioso, né Eu não levo isso aqui como uma produção É mais por um amor mesmo Por um prazer em fazer o trampo E poder ver essa reação aí que a galera tem De prazer em estar aqui, olhar e falar Caraca, é top Essa reação é a melhor coisa, mano Isso aqui é o que me paga, mano É o que dá prazer em fazer Não é só a questão do money, mano É, quem quiser fazer com ele E for ansioso, tiver pressa, não faz, velho Porque é que o trampo demora, mas é o trampo, mano É, no seu caso você tinha um volante, né Ele colocou um volante e foi usando Mas eu tenho aqui pra emprestar É, sim É, tem um monte aqui Isso, eu tenho uma peca De repente eu empresto um volante E você vai usando o carro E vai aguardando Pelo menos você não fica sem carro, né Você não pode ficar ansioso porque, meu É, ansiedade Nem demorou tanto, né Do Zonfer, acho que três semanas Mano, dava pra eu ter terminado antes Mas o que acontece? Sim, sim Às vezes a gente tá numa Num dia não muito bom Muita correria Com certeza Isso aqui eu gosto de colocar Uma energia legal ali E tá com um momento na cabeça boa, sabe Poder falar, não, eu vou fazer aqui Pra fazer na cautela Pra evitar qualquer margem de erro, velho É, o Zon é foda, velho Obrigado, meu mano Como é que é um artista, velho De verdade Obrigado, velho Te falar que pra fazer um trampo desse Dá trabalho, hein, velho Dá, mano O trampo aqui é hard A gente ia filmar, mas acabou nem filmando Foi erro meu, rapaziada Eu falei que eu ia filmar bonitinho Só que aconteceram várias paradas aí Aqui na loja que eu tô alterando Pra poder justamente dar uma atenção Aqui nesses volantes mais customizados E isso me ocupou muito tempo E eu acabei, mano, não pensando ali Na hora de criar uma parada Mas a ideia, a gente fazer um vídeo monstro Mas a gente não conseguiu Mas o importante é o resultado final Mas não faltarão oportunidades E nos outros casos Eu vou fazer com você também Sem dúvida Sem dúvida, mano E quem quiser também Segue a página lá Eu tenho os trampos lá Eu tô retomando as postagens Aí eu diariamente Eu tô postando E eu não faço só isso não, tá, rapaziada Conserto de banco Alguns modelos que não tem apoio de braço Aqui a gente faz apoio de braço Mano, uma par de coisa, velho Tudo relacionado ao interior Eles fazem aqui, rapaziada Banco, volante, interior E é isso Vou pegar uma alicatinha Só pra emendar o fiozinho Spoiler aqui Nossa senhora Que coisa mais linda, velho Aí, ó Tudo de alcântara agora Filho de mão Coifinha Coifinha da manopla E o volantão brabo, né Agora sim Agora sim, finalizado Do jeito que precisava Chama Então, quem precisar É só chamar o Alduzão lá no Instagram Era nós BV Capas Tamo junto É, rapaziada Quem diria A gente com um volantão desse Só realizado Graças ao Alduzão aí Da BV Capas Obrigado mesmo, irmão Esse é um trampo fenomenal Eu tô apaixonado pelo carro Sério Você realizou o meu sonho Obrigado mesmo, irmão Tamo junto E quem precisar aí Eu vou deixar o contato aí Aqui em cima O Instagram E é só chamar lá Que ele faz o volante Do jeito que vocês quiserem Fechou? Mais uma vez Obrigado, BV Capas Do Tamo junto, irmão E agora é isso Então, voltando pra casa aqui A gente teve que vir pela Pelo Rodoanel Porque como hoje é sexta-feira O trânsito não ajuda muito, né Então é isso aí, rapaziada Se liga no volantão Cara, Alcântara Original É outra pegada É uma delícia de pegar E ela não fica marcada Ela fica marcada Conforme a Onde você penteia, né Se ela tá pra baixo Ou pra cima E cara, a pegada do volante Ficou animal Ficou muito boa Parece que eu tô, sei lá Num carro Num carro de 200 mil reais Então é isso, rapaziada Se você curtiu o vídeo Gostou do volante Deixe aí, deixe seu comentário Deixe seu like Inscreve no canal Favorita Compartilha Ajuda a gente aí Fechou E breve a gente tá de volta aí Amanhã vai ter um Um encontro na Bertolini Eu vou levar a câmera lá pra filmar Filmar um pouco da resenha Não sei se eu vou conseguir filmar muito Porque vai ser mais uma resenha Então tem muito O que mostrar, né Mas é isso, rapaziada Fiquem com Deus Até a próxima E é nóis Tamo junto Fui LESÇÕM 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma